Dez anos que acabam lá no bar tão perto, mano, comigo, vamos lá resolver? Oxê, major, tô falando o que, homem? Tão me chamando de feliz, homem. Isso é bug, bully, bug, sei lá como é que se fala, homem. Eu sei que tão perto, mano, comigo, isso não vai ficar assim, não. Vou lá agora resolver essa porra toda. Quinze minutos depois... Nunca mais eu inventei brigar, homem. Eu lhe vi, foi um cacete. Acho que quebrei mais costeiro, homem. E nunca mais, homem.